Se você tem pedras nos rins ou cálculos urinários, na verdade você pode ter um tipo de alteração que você adquiriu na sua vida ou que você trouxe de uma carga genética junto dos seus familiares. Em cima disso, tendo cálculos urinários, é importante que você tenha noção de que pode ter três grandes complicações. A primeira delas é a infecção urinária, a segunda delas é a cólica renal, que acaba levando você lá para emergência, para um hospital, para que você consiga tratar a sua dor, e a terceira é a perda de função renal. O que a gente recomenda em relação a isso? Depois de ter os cálculos e já ter o diagnóstico, o ideal seria que você retirasse esses cálculos ou que eles seriam eliminados. Porém, vai depender do tamanho desses cálculos e onde eles estão localizados. Então, qual é a recomendação geral para todos os pacientes que têm cálculos urinários? Para todos os pacientes, independente do tipo de investigação que ele faz, a primeira questão é aumentar o índice de ingesta líquida. água, suco, chá, líquidos à vontade. Ao mesmo tempo, também se aumenta o índice de alimentação de frutas cítricas, principalmente limão, bergamota, laranja e alguns derivados nesse sentido. Ao mesmo tempo, diminuir duas coisas, que seria diminuir o sal da alimentação e diminuir a alimentação de carnes vermelhas. Então, esta é a avaliação e a recomendação inicial que se faz para quem tem cálculos urinários. A posteriori, a gente pensaria em fazer uma investigação desses cálculos, que a gente chama de avaliação metabólica, que é a análise da urina de 24 horas e a análise de sangue. Ao mesmo tempo, se manda o cálculo para uma análise, que é a chamada cristalográfica, para que a gente defina, então, a causa da formação dos cálculos, que são mais de 20, 30 causas que formam cálculos. Então, pessoal, esta é a recomendação geral para quem está em cálculos urinários. Isto é uma exposição. Isto é uma exposição.